Oi gente, então estou de volta depois de ter gravado três tutoriais que não deram certo, eu tive problema com câmera, outro eu estava simplesmente com muita burla nas costas, enfim, foi toda uma história. Eu tinha gravado coisas com bastante cor, que é o tipo de maquiagem que eu tenho usado mais, meus dois últimos vídeos já foram assim, e agora com a série Euphoria tá todo mundo muito nessa onda de maquiagem diferente. A maquiagem de hoje é ainda assim pensando mais em cor, mas é bem mais simples, então eu acho que talvez seja um bom primeiro passo para quem está querendo ir nessa direção. Buenos dias, então vamos tentar fazer uma maquiagem rapidona, porque para variar eu não tenho muito tempo. Então minha boca agora no inverno de Porto Alegre está extremamente seca, por causa do ar-condicionado também o tempo não está contribuindo muito. Então eu vou passar um pouquinho de bálsamo já no começo, porque está realmente muito seca. Eu vou tentar prender um pouco o meu cabelo, acabei não fazendo nada nele hoje para não perder ainda mais tempo, então ele está um pouco, estava me dando umas vibes meio anos 90 assim. Tá, então eu vou começar, meu rosto já está limpo, vou começar com o meu cuidado de pele, que eu acabei de sair do banho, então ainda não fiz. Primeiro eu vou passar esse serum da Herbalística, eu comecei a usar há pouco tempo, então não tenho bem uma opinião formada, mas é um serum para peles oleosas, então eu vou passar mais só no meu nariz. Ele me lembra o da The Ordinary Just Salicílico, que eu já usei, mas uma textura mais interessante. E um preço mais caro. E agora eu vou com o segundo serum da Kodalik, esse sim eu já usei um inteiro, eu amo demais, e esse eu passo no rosto inteiro, e ele já vai ajudar a dar um brilho lindo, lindo, lindo. E como hoje minha pele está especialmente seca, e eu não vou ficar fora por muito tempo, eu vou usar um hidratante mais forte, eu vou passar esse da O'Harrinson, não sei se eu falei certo, mas que ele é um pouco mais grosso que o que eu uso habitualmente todos os dias, que eu estava usando um pré-pele mista. E assim, eu fiquei um tempo sem passar nada, não, porque eu não gravei, eu gravei uns três vídeos, mas deu errado na gravação, eu estava gravando vídeo colorido, porque como vocês viram pelas últimas maquiagens eu estava gostando. Daí agora começou a febre da série, aquela Euphoria da HBO, então as pessoas estão fazendo ainda mais maquiagem colorida. Eu vou ver se eu gravo de novo ainda, né? Mas hoje não vai dar para ser nada muito especial, porque eu estou com pressa. Então esse já absorveu, e vamos para a base então. Então hoje eu vou usar um dos produtos que eu mais usei ano passado, que foi o meu produto favorito para pele, que é esse CC Cream da It Cosmetics. Embora ele seja CC Cream, ele tem uma cobertura, assim, de média a alta para os meus padrões, mas eu diria uma média no geral. Então eu vou ainda diluir ele com o meu hidratante da Embryolisse. Hoje vai ser uma pele realmente bem brilhosa, bem hidratante. Embora eu tenha pele mista, eu vou ir colocando, mas avisando, esse aqui vai ficar brilhoso e vai ficar oleoso ao longo do dia, tá? Para quem tem pele oleosa ou com tendência à oleosidade. Não é uma combinação duradoura. E definitivamente não é uma combinação mate. E eu vou espolhendo com as mãos mesmo. E vocês estão vendo, tá pegando minhas sobrancelhas, tudo. Mas é mais fácil às vezes fazer assim e depois limpar do que ter que fazer cuidando. Por enquanto eu vou deixar assim, eu vou... A única coisa de fazer assim é que as mãos ficam extremamente sujas. Na verdade agora eu vou então para o corretivo. Eu vou usar esse da Natura. Começando pela cor mais escura que eu tenho, que é a média, se eu não me engano. Qualquer coisa vai estar aqui embaixo também. Mas eu vou colocar menos, porque eu realmente gosto da cobertura desse... Desse Sissy Cream. E como eu passei ele no rosto inteiro, incluindo embaixo das minhas... Dos meus olhos, né? Ali nas minhas olheiras. Eu já sinto que eu não preciso de tanto corretivo. Porque eu gosto muito da cobertura dele. E eu acho que ele é um produto super bom, assim, mais para o dia a dia. Porque mesmo sem misturar com hidratante, ele espalha bem com a mão. E daí isso facilita as coisas, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar as mãos, mas eu acho que às vezes isso é mais... Porque virou uma coisa no YouTube, né? Com o YouTube, o crescimento do YouTube. Vem essa maquiagem de YouTube que é... Ai, não sei quantos pincéis. Tipo, eu tô falando isso, eu tenho vários pincéis. Sendo que eu não uso a maioria deles. E eu tô evitando esse tipo de coisa. Porque virou realmente um... Um consumismo desenfreado, assim. Porque a gente não precisa de tanto pincel para fazer maquiagem legal. Nem de tanto produto também. Eu só vou dar uma iluminada aqui. Eu nem passei nada de corretivo, porque eu realmente gosto muito desse produto. Eu fiquei um tempo sem usar, tinha me esquecido como eu gostava dele. Mas antes de fazer isso, eu vou dar uma limpada nas minhas sobrancelhas. E vou preencher elas fora do vídeo. E daí eu volto. Feito isso, eu vou então voltar para o corretivo. Daí agora, usando ainda o da Natura, mas num tom... Um tom mais claro. Eu vou só fazer uns pontinhos de iluminação. E aqui por volta do nariz, que é uma zoninha um pouco mais problemática. E agora eu vou passar um pouquinho de pó... Pó solto, translúcido. Aplicar aqui na pálpebra, que é... Eu tenho uma dobrinha mais marcada, que costuma acumular bastante. E daí aqui assim também. Porque quando eu fico rindo, sorrindo, etc. É o lugar onde sempre marca em mim. E daí de verdade, como eu não estou com muito tempo hoje. Não vai dar para fazer nada muito turururum. Mas eu vou fazer só um delineado bem delicado. Tentar o menos, né? Porque a gente vai fazendo e vai crescendo. Com esse delineador azul da Quem Disse. E o pincel que eu mais tenho gostado de usar ultimamente para fazer delineado. É esse aqui da Morphe. Porque ele é bem fininho. Então eu vou pegar aqui. Esse é um delineador em gel azul. E daí eu vou tentar aparecer na tela. Porque eu estou usando o meu espelho aqui. Eu vou fazer um delineado começando aqui. Sempre na parte externa do olho. Daí agora, na hora de puxada. Sempre para usar o fim da sobrancelha como um guia. Para ter mais um... Nem tanto que seja assim. Não pode passar da sobrancelha. Mas é pensando que vai ser mais fácil de fazer do outro lado. Isso nem sempre dá certo. Mas é uma tentativa. A única coisa desse delineador é que ele não é nada opaco. Ah, e eu vou fazer parecido do outro lado. E depois eu acho que eu vou ir com uma sombra. Porque esse delineador realmente deixa muito fraquinho. E daí agora, então, eu vou intensificar. Porque, como vocês viram, não ficou tão marcado. Com uma sombra. Eu não tenho nenhuma sombra mate que seja bem dessa cor. A mais perto que eu tenho é essa. Então vai ser o que eu vou usar. Essa aqui é de uma paleta da Morphe também. A qualidade é bem ruim. Eu sei que tem umas outras brasileiras. Tipo a da Pop e o da Lacre 21. Que tem umas sombras mais nesse tipo. E daí eu só vou com o mesmo pincel. Passando por cima. E eu vou pegar um pó marrom. Esse é um pó de rosto. Na cor C8 da L'Oreal. Que eu usava para contorno. Na época que eu fazia contorno. Mas pode ser qualquer tipo de sombra. Um pouco mais fria. Porque eu vou fazer um sombreado aqui. Rente aos cílios inferiores. Para dar uma profundidade. Agora eu vou fazer aquilo que eu fiz no meu último vídeo. Que é passar o blush com o batom. Eu vou usar esse aqui. Que é o que eu mais tenho usado para fazer isso. Que é um da Make Up For Ever. Eu ganhei esse batom. E era um tom que não era muito tipo de batom. Que eu usava. Mas como blush eu gostei bastante. Eu pego ele direto na bala. E depois tiro um pouco do excesso. Na parte de trás da mão. Olha o alarme. De quando eu deveria estar pronta. Eu definitivamente não teria tempo de arrumar meu cabelo. Que bom que eu inventei isso. Daí o que sobra no pincel. Eu passo um pouquinho assim. Queixo, têmporas e nariz. Só para dar um pouquinho de cor. E daí como o olho foi super simples. Eu vou passar um pouquinho de bronzer. Usando pincel bem grande. E eu vou passar esse aqui da Too Faced. Pegando mais na parte escura. Mas sempre misturando um pouco. E eu vou passar nas áreas. Que normalmente se faz contorno. Porque daí dá um leve efeito. Assim de contorno. Mas não fica aquela coisa muito marcada. Eu vou passar bem pouquinho desse iluminador aqui. Da Colourpop. Eu passo com o dedo mesmo. Porque ele é uma textura tipo gel. Com muito parcimônio. Porque a gente já está glowing na pele inteira. E realmente só nos pontos que a gente quer intensificar o brilho. Não é todo. Bem mais pontual. E aí hoje eu vou passar esse. Que na verdade é um Skin Finish da MAC. Que eu não uso há muito tempo. Tem um acabamento super bonito. Para quem tem a pele mais amarelada. Tipo a minha. Não é exatamente um blush. Ele é extremamente iluminado. E daí eu vou dar uma intensificada com o Orgasm da Nars. Que pertencia a um duo com o Laguna. E daí aqui eu vou mais pontual. Com esse pincel aqui da MAC. Que eu não espalho. Eu só aplico. E daí agora eu não me esqueci. Os cílios. Eu vou curvar com o Curvex. E vamos decidir que rima eu vou usar. Ainda não decidi. Eu acho que eu. Como eu estou já sem tempo. Estou negativada. Eu não vou me arriscar muito. E eu vou usar esse da Yves Saint Laurent. Embaixo eu não vou passar ele. Porque eu não tenho certeza. Mas eu tenho a impressão de que ele borra. Embaixo. Isso pode ser completamente só impressão minha. Não lembro se isso aconteceu. Embaixo eu vou aplicar o Daryl da Benefit. E agora eu vou passar um pouco de água pelo rosto. E eu vou no banheiro lavar a mão. Antes que eu faça uma coisa caótica com a minha roupa. E também limpar aqui os lábios. Para poder passar o batom. E daí como eu estou com os meus lábios extremamente secos. Eu vou me permitir ficar dentro da minha zona de conforto. Que basicamente. Que basicamente é o gloss da Fenty. Obrigada Riri por fazer. Por fazer. Meu produto favorito para a boca. Embora eu deteste o gosto dele. Daí por debaixo eu vou passar. Esse mini, mini, mini batom da Make Up For Ever. Que é numa cor que fica um nude um pouco mais sério. Mais anos 90. Para mim. E super poderia deixar só assim. Mas eu realmente quero ficar com a boca bem hidratada. Bem confortável. Então eu vou passar por cima o gloss da Fenty. Engraçado né? Eu detesto o cheiro e o gosto desse gloss. Mas eu gosto tanto do gloss. Que eu já associo o cheiro com uma sensação boa. Mas o gosto é realmente muito ruim. E gente era isso. Estou só 10 minutos atrasada. Então eu vou terminar por aqui. É uma maquiagem bem simples, rápida. Tipo gravando o tutorial deu 40 minutos. Então para fazer sem gravar mais rápido. Deve demorar tipo no máximo uma meia hora. Que é um tempo bem razoável eu acho né? E é bem divertida. É tipo leve mas divertida. É o tipo de maquiagem que eu tenho gostado mais de fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vocês podem fazer isso aqui embaixo. E também de me seguir no Instagram. O meu perfil é JZubaran. E eu tenho também o meu perfil de skincare. Que é o Atomest. Então por hoje era isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo.